e agora página 18 é mais uma vez vai ter somente dois só o dó que a gente fez na lição anterior dó central né e o sol que apresentou ali na página 17 só que aqui ele muda pela primeira vez é ele não quer mais como eu vou dizer o dedo um dedo polegar no dó central pode olhar que ele pede para fazer o dó central ali com a mão esquerda né com o dedo três e o sol também que a gente fez acabou de fazer né ele pede para que seja com o dedo três também isso é para não viciar é esse início né de pensar que é o dó sempre com esse é sempre com esse me sempre com esse não vai depender da música vai depender do conceito então aquele já muda os dedos para não viciar nessa coisa de pensar que sempre dó com esse remi isso não existe ok então nessa aí também vai coincidir que a esquerda na esquerda só vai ter o dó central vai ser igual eu acabei de falar com dedo três e na mão direita vai ter apenas só o que também é com dedo três ela alterna bastante ó palco de baixo palco de cima palco de baixo palco de cima né então esquerda direita esquerda direita ok então a posição é essa aqui ó dó e sol e e você viu que eu alternei bastante importante também né eu fiz forte de repente suave forte suave ele até indica que é um F ali no começo do compasso um P né de suave ele tá colocando parênteses eco então dois compassos forte dois compassos suave aí fica um pouquinho mais de tempo forte no final suave novamente ok